Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos. Gente, aqui não é um de fofoca, não é, mas a gente sabe que a vida extra campo do jogador é importante, né? E se a vida pessoal dele está mal, a profissional muito provavelmente também terá problema. E o Bruno Henrique foi exposto pela blogueira Ana Paula Claus, nem sei se o nome dela é essa daí mesmo, a blogueira que expôs a conversa lá, a conversa não, expôs as pessoas que mandam mensagem para ela, né? É uma blogueira que traz conteúdo na internet e tal, até vou deixar aqui o link do Instagram dela, porque eu não sei se eu falei o nome correto, e estava lá a foto do Bruno Henrique mandando a mensagem para ela, tipo os olhinhos. E o Bruno Henrique, para quem não sabe, ele é casado, ele é casado. Diego, mas isso daí pode atrapalhar ele em campo? É o que eu falei, o pessoal, ele anda com o profissional. Claro que ninguém vai chegar numa entrevista coletiva e perguntar isso, mas é algo que vai afetar pelo menos o relacionamento dele. Com certeza, como essa blogueira expôs, e ela também não está errada, acho que quem manda mensagem para ela está sujeito a ser exposto. Você pode concordar ou não se ela deveria ter feito, mas ela está no direito dela com quem jogava o... jogava o direto lá para ela. Então, hoje o Flamengo é o que tinha a ser batido, e todos os problemas que podem acontecer no Flamengo é isso, a badalação. Mano, às vezes esses jogadores aí, eles acham que estão acima do bem e do mal, indo para cima, indo para cá, indo para lá, e acaba que pode se prejudicar muito na vida pessoal, que pode sim afetar a vida profissional. Quero saber de vocês o que vocês acham, que ele está certo mesmo, tem que mandar mensagem para todo mundo, mesmo sendo casado. Deixem nos comentários, eu acho que ele deveria ter respeito à esposa dele. Também pode ter sido um olhar normal, tanto faz, a gente não sabe qual é a intenção de cada pessoa, mas ela expôs e aí a galera da internet está caindo em cima do Bruno Henrique e também caindo em cima da blogueira que expôs a conversa aí. Mas vamos aguardar, estando que o Bruno Henrique faça um bom campeonato Libertadores brasileiro, porque senão, o Nego vai associar a isso também. Então, muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, rumo aos 11 mil inscritos, graças a vocês, sem vocês o canal não existiria. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Um beijo e até o próximo vídeo.